Que absurdo! Que porra de festa é essa? Uma festa onde a grande maioria do povo vão lá pra se drogar, vão lá pra se encher a cara, outro vão pra se constituir. O leite está no meu mundo, aguentando aquela batucada, que é a mesma coisa. Toda escola que passa, eles mudam a lenda, mas o batuque é o mesmo. Caramba de festa do cacete é essa? Eu tenho vergonha de, quando eu estou fora do Brasil, alguém me perguntar e eu ter que falar do carnaval. Eu acho o carnaval uma porcaria. É um dinheiro jogado fora. É uma festa pra turma ir lá ficar louco, ficar maluco. E tem mais. As televisões, quando é época de carnaval, dá licença, dá licença. Ou você vai assistir TV Senado, TV Câmara, ou TV Evangélica, ou você assiste carnaval. Porque se você gosta de novela, eles cortam a novela, pra passar o carnaval. Se você gosta de um filme, ela não vai passar o filme, porque tem que passar o caralho do carnaval. Você coloca numa emissora, ah, vai entrar a escola tal. Você bota lá na outra emissora, ah, a escola tal foi uma escola boa. Você volta lá na emissora, ah, não sei o que, folia tal. Ah, o carnaval fora de época, ah, o carnaval do cacete. Caramba, você não tem opção. As televisões não enxergam. Não enxergam. Você vai assistir o jornal, metade do jornal fala do carnaval. Dos desfiles do carnaval. A outra metade do jornal fala das pessoas que foram presas no carnaval. Aí no outro dia, não vai falar isso. Você liga lá, o jornal, você assiste o jornal, não vai falar das pessoas que foram presas no carnaval. Vai falar das pessoas que morreram assassinadas no carnaval. Vai falar das pessoas que bateram seus carros porque estavam drogados sob efeito de álcool. Mas também vai falar das escolas que desfilaram. Caralho, eu quero assistir outra coisa. Eu quero ver a previsão do tempo. Eu quero ver a notícia de outros estados. Eu quero saber as coisas do cotidiano. Mas não, eu sou obrigado a assistir esses carnais nesse carnaval. Aí eu tenho que mudar de canal. Eu mudo de canal. Aí eu chego no outro canal. Ah, graças a Deus. Agora não vai passar o carnaval. Aí vem lá. A loja fazendo promoções. Mas passa aquele monte de gente lá pintado, mascarado, para fazer a propaganda da porra da casa lá que está vendendo o produto. Aí você fala, ah, graças a Deus, terminou a propaganda. Vai começar lá a minha novela. Daí parece lá a novela. Primeiro capítulo. Fulano foi desfilar na escola tal. Oh caralho. Ah não, mas vai começar o Big Brother. Vai assistir o Big Brother, né? Big Brother não tem carnaval. Abre o Big Brother. Parece lá o apresentador, que nem vou falar o nome dele. Para dizer quem que vai sair da casa para ir desfilar na porra do carnaval de novo. Caralho. Eu mudo de canal. Vou assistir o quê? O canal evangélico. Aquele canal lá do... Do cara que se diz apóstolo. Ah, não vou falar nome também, né? O apóstolo. O apóstolo está fazendo uma pregação. Aí você, não. Tá legal essa pregação do cacete. Eu vou assistir essa pregação. Aí o final da pregação é... E esse povo e demorado que está no carnaval. Já veio carnaval também. Mas que caralho de carnaval é esse? Porra, gente. Vão para o inferno com esse carnaval. Eu não aguento mais carnaval. Eu estou ficando maluco. Porra de carnaval. Eu preciso mudar o jeito de ti. Isso. Pois é.